Mano, você vai rodar comigo Então eu quero ver você dançar Mano, você vai rodar comigo Então eu quero ver você dançar Eu sou das portas acionado E se dane mandar tudo pro ar Jogar o meu passado inteiro Por um instante E agora eu sei aonde é que você costuma estar Levar isso pra frente é ainda mais frustrante Um trabalho escondido pro rolê Chegando em casa sempre tarde Você com o mesmo jabãozinho Que me ama e me engana E as mentiras que você falou Eu apresento o meu detector Meu instinto feminino Meus conselhos O meu bom sensor Você só perdeu o destino Mas só você quem se entregou Deu peso da batida Deu das suas mentiras Eu sou o meu bom jogador Mas só você quem se denunciou Eu sei que a batida No rumo a saída Será que isso era exigir demais de você Pedir pra que você trouxesse mais honestidade Eu sou o meu detector Meu detector Ele acusou que você E uma nota de pressão que tinha autenticidade O trabalho escondido pro rolê Chegando em casa sempre tarde Você com o mesmo jabãozinho Que me ama e me engana E as mentiras que você falou Eu apresento o meu detector Meu instinto feminino Meus conselhos O meu bom sensor Você só perdeu o destino Mas só você quem se entregou Deu peso da batida Deu das suas mentiras Eu sou o meu bom sensor Mas só você quem se denunciou Eu sei que a batida No rumo a saída Meu corpo Meu corpo Meu nome Meu todo Meu jeito Meu jogo Meu ódio Meu troco Meu corpo Meu corpo Meu nome Meu todo Meu jeito Meu jogo Meu ódio Meu troco Você foi pego no detector Mas só você quem se entregou Deu peso da batida Deu das suas mentiras Eu sou o meu bom sensor Mas só você quem se denunciou Deu peso da batida No rumo a saída Você foi pego no detector Mas só você quem se entregou Deu peso da batida Deu peso da batida Eu sou o meu bom sensor Mas só você quem se denunciou Eu sou o meu bom sensor Deu peso da batida No rumo a saída No rumo a saída Você vai rodar comigo No rumo a saída Obrigado.